Credenciais comprometidas e password Lógico, né? A documentação oficial e o mundo fala sobre password frágil Mas o password frágil, que é um ataque muito comum também Password frágil, leva em consideração também A um erro que a TI comete com muita frequência Um erro que nós não podemos continuar, no caso ali, cometendo Então eu vou explicar sobre esse tipo de ataque agora Vou explicar sobre esse erro da TI mais pra frente Quando for a hora de falar de password Bom, eu costumo dizer que boa parte dessa vulnerabilidade Ela ocorre na empresa Porque os programas nasceram errados Nessa parte de, então, manipulação de credenciais de usuário Um simples, talvez, banco de dados Com uma tabelinha mal projetada Ou seja, um campo senha não criptografado Por exemplo, trabalhar sem HTTPS por padrão Forçando HTTPS Isso tudo pode levar, naturalmente Na questão ali Das credenciais dos usuários da sua empresa Estarem ali comprometidos Um arquivo de exportação, né? Tem gente que exporta de um sistema Para outros usuários de senhas Em arquivo CSV ou mesmo Excel Ou seja, inúmeros elementos ali dentro Por que não houve ali, então, um pensamento ali De uma arquitetura de sistemas Dentro da organização? Nasce, então, lá no início Lá onde o seu projeto de software Está sendo ali idealizado, né? Lembra, senhores, que há inúmeras soluções, então Para se manter ali, então A credencial do teu usuário mais segura Beleza? E existem, então, inúmeras formas possíveis De autenticar que uma pessoa Ou um indivíduo Pode ou não ter acesso A um recurso tecnológico, tá? Se por algo que ele saiba Ou seja, uma senha Então, uma senha É algo que ele sabe Algo que o indivíduo possua Uma chave Uma chave dessas de USB Física Tá? Não recomendo o celular Como segundo fator de autenticação E alguma característica do indivíduo Um reconhecimento facial Digital Mas Lembrando, senhores Que tudo isso Também há vulnerabilidades Lógico O que nós estamos fazendo Em adicionar mais um segundo fator Para essa autenticação Seria, então Um dificultador para o hacker Que está agindo ali de má fé Com a tua organização Beleza? São apenas formas de dificultar É impossível você ter uma solução Para a segurança Mas é simples você dificultar O trabalho ali De quem está mal intencionado Lembram, senhores Que também há recursos de softwares Por exemplo Um OAuth O OAuth é um sistema de autenticação Fora do seu programa secundário Tá? Você pode também Ter a tabela E naturalmente O mecanismo De validação De permissão de acesso Externo ao teu programa Mas não Um OAuth ainda O ideal é que você tivesse Um OAuth Você pode integrar Alguns OAuths Que já existem Então se você Contrata um plano de cloud Provavelmente você vai ter Eu gosto muito de utilizar A questão do Google Mesmo que o Google Todo mundo torce o nariz Para as minhas contas Em que eu não estou Ali do lado negro da força Onde eu estou na luz ainda Há muitas contas Eu creio contas Utilizando o Google E depois eu logo Nos outros serviços Utilizando o Google Mas o meu Google Oficial Desse canal Não Eu tenho outras contas Do Google Pegaram a jogada? Então você pode Também naturalmente Começar A pensar Em utilizar o OAuth E o mecanismo secundário Ali É cara Muito complicado Você programador Aí tá Não é só uma tabelinha De usuário e senha Não cara Não é só você Na classe pessoa E colocar usuário e senha E fazer o carregamento Não cara É muito complexo E muito perigoso Bom E essas formas Utilizadas Na autenticação Credenciam o indivíduo A acessar o recurso Que por exigir tal autenticação É um recurso Privado Já falei Um capítulo Sobre anonimato E privacidade O caso Da privacidade Eu consigo Ter certeza Que aquele algo É privado a mim Ou a um grupo Que eu permita Mas não é Só A questão Então De permissão De acesso Também Pelo controle De autenticação Pode se manter A autenticidade Da ação Do indivíduo Sobre o ambiente E ainda Lhe digo mais É possível E você tem que Tomar muito cuidado De uma ação Mal intencionada Ser então Lançada Para Então A culpa De outra pessoa Então Você manter Históricos De tudo Que está acontecendo Eu recomendo Muito Que para aquele Problema Que eu falei Para vocês De sistemas Trocando Usuários Senha Num Excel Num CSV Que vocês implementem Um barramento De serviços E desse Barramento De serviços Vocês podem Colocar Um serviço De autenticação Dentro da sua Empresa Ou seja O Enterprise Service Bus Que existem Vários Gratuitos Inclui-se Então Synapse Inclui-se O Emuli Inclui-se Procure-se Emuli-SB Você Vai ter Também Ali Um WSO2 Esses Três Eles já Bateriam Ali Lembrando Que o OALF É um Serviço Que você Também Encontra Dois Ou três OALFs Gratuitos Na internet De boa Qualidade Inclusive Acho que Um era Francês Beleza Então Essas Credenciais Comprometidas Então É o ato De um Agente Malicioso Quebrar Essa Relação Do Indivíduo Real Com a Sua Credencial Ou seja Eu tenho Outro Indivíduo Agora Que teria Acesso A Essa Credencial Então Naturalmente A Autenticidade Fica Violada Existem 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 Vários Vários Ações Mal Intencionadas Que buscam Atuar Nesse Vetor De Ataque Tão Utilizado Hoje É um Dos vetores De Ataque Mais Utilizados Por isso Que eu Meti Ele Na Cabeça Lembrando Credencial Comprometida E Passi Words Fracos Bom Vamos lá Monitoramento De Ações Humanas Nos Dispositivos Qualquer Tentativa De Acessar Uma Área Que o Cara Não Acessava Isso É Algo Que nós Podemos Então Olhar E falar Pô Isso Não é Normal Será Que ele É ele Mesmo Começa Monitorar Sequestro De Dados Durante Um Transporte De Dados Na Rede Eu tenho Um Capítulo De Sniffer De Rede Vocês Podem Dar Uma Olhada Já Em Que Eu falo E Eu Mostro Justamente O roubo Da Credencial Do Sujeito Durante Ali O Transporte De Pacotes Na Rede Mineração De Credencial Em Arquivos Muita Gente Coloca Uma Senha Muito Difícil Mais Pra Frente No Vídeo Eu Vou Falar Sobre Uma Recomendação Do NIST Sobre Password Por Exemplo Você Quer Ver Uma Coisa Que Vai Quebrar Seus Paradigmas E E Com Quanto Em Quanto Tempo Se Troca Uma Senha Cada 60 Dias 90 Dias Hã? Dois Anos Hã? O Cara Vai Falar 60 Dias 90 Dias Né? Não Também não é dois anos Não Você troca senha Quando você acha Que ela pode Estar comprometida Por quê? Se você troca senha A cada 60 Dias O cara Tende A um Período De tempo Manter ela Anotada Em algum Lugar Tô falando A mentira E essas senhas São grandes Doze Dezesseis Caracteres Não são? Quanto mais caracteres Maluco Melhor Não é isso? A X Underline Asterisco Tracinho E comercial Traço Underline Bolinha Quadrada É assim Bolinha Quadrada Não existe E aí Como é que Você vai Decorar Isso Rápido Entenderam? Só se o cara Era viciado Naqueles joguinhos Antigamente Daqueles Controle Que tinha Bolinha Triângulo Quadrado Bom cara Olha só Devo avisar Vocês Aí que ele Vai manter Essa senha Maluca Escrita Ela Escrita Por muito Tempo Em um Arquivo Em que nós Hackers Vamos minerar Esses arquivos Pequenos Sério Minera-se Arquivos Pequenos E principalmente Arquivos Que tem ali Muitos Ou seja A maior parte Das palavras Tem oito Doze caracteres Um texto Tem muito Mas se você olhar Três Quatro Cinco Seis Oito Dez Caracteres A relação De oito Caracteres Em um texto É pequeno Agora Se eu pego Um arquivo Que oitenta Por cento Das palavras Tem oito A doze Caracteres Presta atenção De oitenta A noventa Por cento Das palavras Tem ali De oito A doze Caracteres É um arquivo De senhas Tá entendendo? Então Por isso Que eu falo Minerar As credenciais Após A intrusão No álbum Tá? E a numeração De serviços Em geral É muito comum Então Serviços Estarem ali Mal Configurados É possível Então Chegar ali A possibilidade De Conseguir Forçar Ali Que esse serviço Libere informações De credenciais Vazamento De dados Comprometidos E aí você tem N sistemas Na internet Com dados Comprometidos Vazados E uma força Bruta Ou uma White list Ali Montada Ali Tá? Lembrando que No próximo vídeo Eu vou falar Sobre no caso Da De um ataque Que é o seguinte É um ataque Íntimo Tá? Quando Algo Está próximo A mim Ou conhece Muito sobre mim Lembrando que Um hacker Ele pode ser Algo íntimo A você Bom Existem várias Recomendações Para o Segundo fator De autenticação Mas no meu Ponto de vista Isso não está em livro Nenhum Só está no meu Por isso Pegue meu livro Está de graça Aí na descrição É só clicar E ler Tá? Celular não É um fator Celular não É um fator Por um motivo Simples Eu vou mostrar Para vocês Algo Que vocês vão Ficar assustados Tá? Mais para frente Aqui Justamente Sobre Pessoas Que utilizam Celulares E que foram Roubadas Na questão Ali Do Do sistema Bancário Que tinha no celular Tá? Beleza Já uma boa dica Que eu lhes dou Também vai estar Mais para frente Aí É um vídeo Que eu gravei Explicando isso É vocês Trabalharem Como a Yubikei Tá? Que isso sim É um segundo fator De autenticação Físico Né? Isso sim É algo Que Então o cara Ele tem que estar Ali com Com você Ali Então se ele chegou Até você Meu filho Então Entrega Né? Sobre Ali uma arma Na sua cabeça Você entrega Tudo Né? Leva o teu carro Leva tudo Você quer meu password? Leva meu password Entenderam a jogada? Bom É natural que É Tem uma recomendação NIST 863 Tá? Então você vai na internet Busca esse NIST 863 Lembrando que no livro Que tá aí na descrição No capítulo Ali de vulnerabilidade Nesse ponto Em que eu estou gravando Eu tenho todos os links Ali reservados Pra você Você não tem que sair No Google procurando Tá? Então tenha sempre Meu livro ali Na cabeceira Ali da sua cama Tá? Então ali Tem quatro documentos Interessantes Que justamente Trata da identidade E autenticidade Esse material Ele é recomendado Para hackers Para equipos de TI De security Também Para o programador Conhecer as possibilidades Lembrando que eu falei Pra vocês Que grande parte Das vulnerabilidades Desse vetor de ataque Nasce então Da arquitetura Mal implementada Lá No início Do desenvolvimento Tá? Mal pensado Password fraco Ele é Um problema Gravíssimo Tá? Que é um vetor De ataque Que eu adiciono A esse material Porque ele impacta Nas credenciais Tá? O seguinte Por isso que eu coloquei Credenciais É password É Lembrando que Eu tenho duas charadas Pra invadir uma rede A primeira é O usuário Que tem um padrão Tá? O segundo É um password É uma charada Pra mim Como ingressar Com um password Que eu não sei E aí Começa a ser o que? Variações Da vida do cara Então Eu vou lhes explicar Ainda sobre Pentest Próximo capítulo E aí Nós fazemos Um Pentefilo Sobre a vida Das pessoas E aí Naturalmente O que o cara Mais ama? Porra O cara não ama nada Além da empresa dele É o dono da empresa Bom E aí É complicado Complicado Então Você pega O que a pessoa Ama E faz Variações Tá? Complicado Muito complicado Vocês entenderam Né? Então É o seguinte Evite utilizar Passwords Triviais Triviais Tá? Bom Vou lhes trazer Aqui Dois vídeos Que tá aí No livro Que você não Precisa Sair procurando Na internet Porque tá no livro Segue o livro Todos os meus vídeos Estão organizados No livro Ó Sharkbot No Google Play Store Então é o seguinte Um malware Que está no Google Play Store Então você pode confiar Pode baixar Ele é um malware Autêntico Segundo Google Play Store Que ele rouba Credenciais Bancárias E um malware Chamado Hydra Roubando 53 milhões De contas Por quê? O que o Hydra E o Sharkbot Faz? Olha que interessante Ele utiliza Seu programinha Bancário Tá, mas como Que ele sabe a senha? Eles periam digitar? Pode ser Mas eles Esses dois Fazem algo Muito interessante Eles dizem Que você não sabe A senha E eles mesmo Recebem O SMS Afinal Eles estão No seu celular E aí Como é que você pode dizer Que celular É um segundo Fator de autenticação? No meu ponto de vista O celular É o problema De autenticação Vocês tem Chave e o bico Essa minha chave e o bico Aqui é a chave De computador Você compra duas Dessa Compra uma não Eu já vou explicar Sobre isso E naturalmente Você tem Essa chave e o bico Para celular E você pode Colocar isso Então No seu sistema Bancário Então o cara Teria que invadir Você Seu celular E ir até você E depois E pegar essa chave O que seria Muito difícil Talvez seria Um ataque íntimo Que seria O próximo vetor De ataque Do próximo vídeo Tá Lembrando que Eu não expliquei Sobre o erro Da TI Galera Essa é a chave De o bico E o bico Tá aí O link do livro E o livro Tem esse link E minhas recomendações De Passio Word Sobre as Baseado Extremamente No NIST 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 Multiplyton Lembra? Ni Ni O povo que diz Ni NIST Seguinte É O erro que eu falei Que a TI vai cometer Tem cinco protocolos Que não podem rodar Na rede Graças a Deus O pior de todos Já não se usa mais Que é o Telnet Mas eu ainda tenho FTP HDTP Tá SMTP E POP Esses caras Eles vazam Senhas Quando trafegam Na rede Sem um protocolo De criptografia E é muito comum Que por um vacilo De instalação Ali Configuração Naquele desespero De uma implantação Urgente Alguém Vacile Acontece Que o cara Da TI O que ele faz? Ele cria Para Aquele programador Que vai Implantar Um novo sistema Uma máquina Virtual Com usuário E senha Dele Com poder Total Porque o cara Da TI Não sabe Configurar Todos os componentes E talvez Não tenha DevOps Na tua empresa E por isso Naturalmente O cara Da TI Ele nem sabe Exatamente Quais componentes Você utilizou Na programação Então Ele não vai saber Se está lá Ele vai lhe dar Permissão total Sobre essa VM Que é o mesmo Usuário e senha Do FTP É o do usuário e senha Da VM Estão entendendo? Utilizar o mesmo Usuário e senha Para criar O usuário A máquina virtual Para aquele usuário Aquele FTP Para o usuário O SMTP Para aquele usuário Vocês estão entendendo? Criando tudo Com o mesmo password E basta Um protocolo Na rede Vazar o password Do cara O hacker Tem então A grande chance De realmente Alcançar ali Um outro serviço Que estaria muito difícil Para ele acessar Mas um FTP Entregou A usuário e senha dele Da máquina virtual Que lá na máquina virtual Ele tem acesso Então A um arquivo Onde há o password Do banco de dados Onde há Produção E os dados Dos outros usuários Dos dados Do outro usuário Provavelmente Esse programador Vacilou Ele inventou De criar Seu próprio Mecanismo De password De senha Passivo 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 Mas ele colocou Em MD5 Yes No Provavelmente O usuário Do sistema dele Colocou Uma senha Frágil E trivial E que naturalmente Eu vou localizar Ele com Johnny DeRip Ou eu vou Bater em alguns Ambientes De password Que já tem Vazados Lembrando que existe Um site Que fala Que tem base De dados Vazadas Ele não te dá A base de dados De password Vazada Mas ele dá Um match Se aquele password Já foi vazado Eu tenho um vídeo Sobre isso Ah, esse aí Da recomendação NIST Assiste ele Em pequenininho Que você vai aprender Como verificar Se o seu password Já foi vazado Tá Bom E aí o cara Vacila lá E aí agora você Comprometeu a credencial De todos Na sua empresa Tá Olha onde vai ali Uma vulnerabilidade Lembrando que Esse material Do NIST Aí sobre o password Eu também lhes ensino Como a forma Segura de você Verificar se um password Já foi Vazado ali Naturalmente Não é 100% De certeza No mundo Mas a grande Porcento Grande Certeza Disso Porque Esse site Acaba contendo Então Esses vazamentos Tá Próximo vídeo Vou falar sobre Um vetor de ataque Que você vai Desconfiar Da sua cueca Até o nosso Próximo vídeo Demais Dímais Que você vai Me Obrigado.